A ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 voltou a subir em Belo Horizonte. As vagas de enfermaria e de UTI estão no amarelo. A Prefeitura lembra que muitos leitos foram desativados depois do momento mais crítico da pandemia e que agora monitora a situação para o remanejamento das vagas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte, permanece o alerta quanto à ocupação dos leitos para Covid-19. As vagas de UTI estão com 68,1% de ocupação e as de enfermaria em 67,1%. Os dois indicadores estão no amarelo, mas ao menos um deles já esteve no vermelho esta semana. Todo problema respiratório é internado em um leito respiratório até que saia o exame. A partir do momento que sai o resultado do RT-PCR, confirmando ou não Covid, toda a condução clínica é realizada após o fechamento do diagnóstico. Ainda de acordo com a Secretaria, no auge da segunda onda da pandemia, em maio do ano passado, haviam 1.260 leitos de enfermaria aqui na capital. Esse número caiu para 220 até este mês. Agora, a pasta tem feito um aumento gradativo das vagas. Com o passar do tempo e o monitoramento que a Secretaria Municipal de Saúde faz em relação aos indicadores, nós fomos diminuindo os leitos dedicados aos sintomáticos respiratórios e aumentando para as outras patologias. A gente observa a necessidade de internação por problemas respiratórios, a gente vai fazendo esse remanejamento de leitos, buscando um equilíbrio entre a necessidade da população e a oferta de leitos. Houve também um aumento da ocupação dos leitos de UTI, com mais de 64%, considerado nível amarelo, segundo o especialista, por causa da circulação das novas variantes. O aumento nas internações por doença respiratória grave, que tem sido visto em todo o Brasil, é principalmente relacionado à circulação de duas cepas variantes, que causam doença respiratória, no caso, a variante Ômicron do coronavírus e a variante Darwin do vírus da gripe H3N2.